Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tava dando, tô dando ainda uma limpada aqui na minha cozinha Aí eu vim começar a gravar um vlog aqui pra vocês, que hoje é quinta-feira, mas amanhã é feriado Então a gente, com passeio da igreja, não vamos mais porque o tempo virou, vai tá chovendo E aí foi mudado de data, enfim, né? E aí, eu vim mostrar pra vocês aqui o que eu tô fazendo e amanhã a gente vai tá em casa Então eu vou gravar o que a gente vai tá fazendo amanhã, qual vai ser o nosso almoço e tal Então, hoje eu comecei aqui a colocar os paninhos, ó, de Natal Esse aqui eu comprei ano passado, eu comprei dois desse, né? Um acho que é verde, outro vermelho É a ilhamazinha, né? Natal Ali tem louças, aqui tem bagunças Porque eu tô dando uma arrumação ali embaixo, ali da pia ali, né gente? Como vocês sabem, meu esposo tá emaçando, ó Tá emaçando a parede, aí faltou ele emaçar esse pedaço aqui da parede, ó Então tá tudo fora do lugar, tá sem cortina aqui embaixo Aí, eu tô tirando também as coisas de cima do armário Vou colocar tudo aqui pra baixo, as coisas que ficam em cima do armário Essas coisas que eu tô limpando Tentando tirar poeira, porque aqui em casa é muita poeira Ali também é churrasqueira elétrica E tô botando tudo aqui pra baixo Aí aqui tem louça que eu lavei Aí aqui tem manga Ali tem mais manga aqui Eu vou fazer um café agora Que tá quase na hora do meu esposo chegar do trabalho Ele falou que vai trazer um pão E ali eu já descongelei uns hambúrgues pra fazer aquela almôndega fake Que eu já mostrei aqui no canal, tá? Caso você não tenha visto Você me avisa aí que eu te mando o link pra você ver essa almôndega fake Bem legal, uma ideia bem econômica pra vocês Só tem aquele copo ali que eu bebi um suco E aí eu vou tá fazendo essas almôndegas pra janta Eu vou mostrar pra vocês minha janta assim bem rapidamente Que eu não vou mostrar passo a passo não, tá? Pro vídeo também não ficar muito longo Aí eu vou gravar um pouco da sexta e do sábado Da quinta e da sexta pra vocês, né? Porque amanhã é sexta, porém feriado A gente pensa até que é sábado E aí eu vou mostrar aqui pra vocês Olha só Ali tá aquele... Ali eu quero aproveitar aquela cestinha ali, gente Pra botar pão Deixa eu tirar esse pano aqui Porque eu tô secando A gente vai jogar pra cá Porque eu tô secando as coisas ali, as louças Aí eu botei esse trilho aqui na minha mesa, ó Tá? Botei esse trilho aqui de Natal É que já tinha, não comprei agora não Esse daqui já é antigo Acho que era dentro da minha avó Aí tem minha bombonierta aqui Não tem nada Ali tá... O cantinho do tempero por enquanto tá ali Vocês lembram que ficava na prateleira aqui perto do fogão? Engordurava muitas coisas também Eu tirei porque tá emaçando ali Eu vou botar pra outro canto Que eu ainda vou ver Onde que eu vou botar Essa prateleira com o cantinho dos temperos Ali em cima da minha geladeira Meu filho passou um pano também Aí eu botei um paninho, ó Ele limpou ali Botei um paninho limpinho ali Tá? Aquele arranjinho de flor A sanduicheira fica ali Que eu não tenho onde botar Então fica ali Porque toda hora as crianças usam pra esquentar pão Ali tá uma fita Uma trena, gente Porque eu falo pro meu marido Que eu sou movida a trena Toda hora eu fico medindo as coisas com trena Pensa numa pessoa que mede tudo com trena Aí aqui, meu filho Passou um paninho aqui no balcão Né? Deu uma limpadinha aqui Fica essa garrafa ali Que eu Eu mesmo pinto Essa de garrafa, né? Reciclo, né? E uma planta artificial ali Uma florzinha Aí aqui Eu dei uma limpadinha no meu micro-ondas Ainda nem Tá todo enferrujado Porém tá limpinho, né? Aquilo ali é ferrujo mesmo Já dei uma limpadinha O vidro ainda tá ali Eu vou secar e vou voltar aqui pro lugar Esse micro-ondas, gente É velho que só ele Isso aqui eu comprei logo que Eu e meu esposo Eu e meu esposo casamos Eu comprei Foi no ano de 2009 Olha, tá bem velhinho Porém tá funcionando bem Bem conservado Isso aqui uma vez Deu problema A gente pediu pra trocar O rapaz trocou, né? Me cobrou a mão de obra E mais o valor Disso aqui que ele comprou Acho que na época Eu paguei 50 reais, gente Pra trocar isso aqui Eu acho que foi Aqui fica uma outra bomboninhazinha pequena Que é bom pra botar com balinha, né? Porém nunca bota Porque se eu comprar o pacote de bala Acho que não é assim Dois dias detona Aí aqui eu botei Esse paninho de Natal Também que combina Com o trilho da mesa É um conjuntinho De três peças E o outro está aqui Ó O outro eu botei aqui Aqui tá aquele meu cantinho vermelho Porque minhas coisas A maioria é tudo vermelho, né, gente? Tá ali, ó Fica ali Ainda não comprei um pote bonito de biscoito O saleiro tá ali Porque eu também tirei lá da Ali tem um cojo de guardanapo Aqui tá a minha fria Botei pra cá Né? Aqui tem umas mangas Aí eu peguei esse pó de vidro aqui Esse aqui é tudo manga aqui do quintal, gente Olha Que caiu nos últimos dias Ontem meu esposo fez suco A gente tá bebendo suco de manga direto E eu ainda dou Pros outros, né? Minha irmã quando chega aqui chupa Porém ela Às vezes demora a vir aqui Olha Aí eu vou arrumar aqui Aí pensei Por que não, né? Arrumar, ó Deu tudinho aqui Ainda tem mais umas na pia lá, ó Aí eu vou botar Acho que eu vou Não sei se eu boto Acho que eu vou botar Aqui Não sei se eu boto no balcão Ó Olha aqui Que bonito Olha Um cheirinho de manga Pena que vocês não podem A flor Vou botar a virada pra lá Pena que vocês não podem sentir Esse cheirinho de manga Que é uma delícia Uma delícia, gente, ó Aí eu vou lavar esse potinho ali Vou secar a loucinha Tem umas coisas aqui no chão também Pra me limpar Que eu tirei de cima do meu armário Ali tá o cantinho da bagunça Não olhem Que ali tem umas sacolas Umas coisas também Que ficavam na parede Que a gente tirou Aqui eu organizei esse cantinho aqui Aqui tá o meu liquidificador Né? Tá aqui o meu liquidificador Ali tem ralho Ali tem umas coisas Que não tem onde guardar Aqui tem essa suqueira Que não tem onde guardar Tem uns utensílios ali atrás também Que eu tirei da parede E aqui só limpei Esse cantinho só ajeitei aqui O resto do meu armário Não está organizado Aqui tá uma bagunça Vou mostrar a realidade E a vida como ela é, né? Vou mostrar a realidade pra vocês Olha que tristeza Eu quero organizar isso aqui Porque meu filho vai secando a louça E vai guardando E ele vai empilhando Né? E vai ficando assim Tem umas tampas ali Que não tem nem mais pote Eu vou dar uma organizada Eu vou tirar algumas coisas ali Que não presta mais Esses potes de sorvete Eu não gosto de jogar fora Que às vezes serve Vou enfiar um por dentro do outro Botar ele no cantinho Vou ver se tem alguma coisa pra descartar Tô querendo descartar Esses potes vermelhos Porém Eu tenho que comprar Mais potes Rosa Que vocês sabem Que eu tô trocando, né? Eu ainda não achei Escorredor de louça rosa Não achei escorredor de macarrão Porque essas coisas Costumam ser baratas A hora que eu achar Eu vou comprar E vou estar descartando Aqueles ali Eu pergunto Minha irmã se ela quer, né? Se ela não tiver Ou se ela quiser Eu dou a ela Porque Ela tem poucas coisas assim De casa Normalmente eu dou pra ela Às vezes eu dou alguma coisa Pra minha mãe Porque elas não ligam muito Pra esse negócio de cor, não Eu vou estar tirando Esses potes vermelhos Né? Vou deixar só transparente Rosa E branco também Mas Esse daqui, por exemplo Que tá aqui com a farofa Olha a bagunça que tá aqui Esse aqui que tá com farofa Esse aqui é Louro que veio lá da minha mãe É... Eles são de tampinha vermelha Porém são transparentes São os potes muito bons Que eu comprei há pouco tempo Eu não vou me desfazer Tá, gente? Então Depois eu mostro mais alguma coisa Pra vocês Vou acabar de arrumar Aqui a bagunça Que tá pelo chão Aquelas coisas ali E vou arrumar tudo Embaixo da pia Então, gente Por aqui, ó Já tá tudo limpo aqui E aí eu fiz uma mudança De planos Decidi não fazer janta Né? E aí fizemos pastel Estamos aqui fazendo pastel Aí pedi pro marido Fritando aqui Pra poder eu filmar, né? Fritei o primeiro ali E ele já foi Já tá fritando aqui E vamos fazer pastel Pro lanche E aí eu vou mostrar pra vocês Reparem minha frigideira velha Não, que é só pra fritura Assim mesmo Né? E por aqui tá tudo Mais ou menos organizado Ali tá o prato Que a gente tava fazendo pastel Pra cá tá assim, ó Tá igual eu mostrei pra vocês Mais cedo Então eu vou esperar fritar aqui Pra mostrar pra vocês Como é que vai ficar nosso lanche Então, gente Pra finalizar o vídeo Já fritamos pastéis Agora vamos sentar pra lanchar É, meu filho já fez um suco ali Marido só fritou uns dois pastéis Gente, porque Começou a querer queimar E eu fritei o restante, né? Aquela hora eu só pedi pra ele filmar Ele não gosta que eu falo, não Aí já tá ali, ó Tá ali passando um pano no fogão ali Respinga sempre um pouquinho de óleo, né? Aí já A pia já tá lá toda limpinha Como eu mostrei pra vocês E aí já finaliza o dia com tudo limpinho Amanhã de amanhã é tudo limpinho Agora só vai ficar essas coisinhas aqui Aí eu passo uma água rapidinha Essas coisas que a gente vai usar, né? Os copos E só isso E essa foi a minha noite de quinta-feira Amanhã é feriado Como eu já falei pra vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado de acompanhar O vídeo não ficou muito grande Espero também que cheguem até o final Assiste comerciais pra ajudar aí Dê sugestão de vídeo Tá bom? Tchau e fui! Tchau e fui! E aí